Dois jovens foram presos por arremessar um explosivo contra o quartel da Polícia Militar em Franciscópio. Ah, aí são corajosos. Não, aí bate palma pra eles, ô, Lamoni. Ah, pela coragem, né? Porque eu vou te contar um negócio. Meu sogro falava, já citei ele aqui, todo dia sai um bobo de casa. Ó, não tem nada pra fazer. Vamos arrumar um problema? Vamos. Qual que é o problema? Lá em Franciscópio. Ah, vamos jogar uma bomba ali no quartel da polícia? Hein, Lamoni? Tem nada pra fazer? Vamos arrumar um problema? Hein, gente? Ao serem presos, os suspeitos deram justificativa. E a justificativa foi o que impressionou os policiais. Calma, Nike. Nós vamos ver que agora na reportagem pode balançar. Nas imagens do circuito de segurança, a viatura da PM estava parada na porta do quartel. Na parte inferior do vídeo, um homem está na calçada. Uma caminhonete passa pela rua. Logo em seguida, o clarão da explosão assusta o morador. Os militares conseguiram identificar o veículo e efetuar prisões. Os militares em Franciscópio estavam no interior do quartel, registrando uma ocorrência com outras pessoas que estavam ali, né? Sendo atendidas. E passaram num Fiat Estrada de cor prata, dois indivíduos, né? O motorista e o passageiro. E o passageiro jogou um artefato explosivo, uma bomba, acredito que de pequeno porte, que explodiu ali, próximo ao prédio do quartel, colocando em risco, né? Tanto os militares, bem como um cidadão que se encontrava ali, nas proximidades do quartel, como mostra as imagens captadas pelas câmeras de vigilância. Após serem presos e levados para o quartel da PM, os dois suspeitos deram uma justificativa, no mínimo estranha, para o ato que cometeram. Eles usaram um termo um pouco estranho, que foram tentados, sofreu tentação do capeta. Esse foi o termo utilizado por eles, para justificar uma ação dessa, né? que colocou em risco, como eu já adiantei, os militares e pessoas próximas ao local. O comando da Polícia Militar dá uma orientação às pessoas que não pratiquem esse tipo de ato próximo a instituições de segurança, porque pode ser interpretado como uma tentativa de ataque a instituições financeiras. E, evidentemente, um dos primeiros passos é justamente inibir a saída dos militares, das unidades, para confrontar com os bandidos. Se tratando de uma cidade pequena, de pequeno porte, ocorre uma situação desse tipo, os militares estão ali no interior, pode utilizar de um armamento de alta energia para dar a resposta adequada a uma possível ação de maior gravidade. E essa ação, felizmente, não teve feridos, mas com os autores devidamente identificados e presos. Com a aproximação do mês de junho e festejos culturais, a PM pede às pessoas mais prudência no uso de artefatos explosivos de menor potencial ofensivo. Orientação para não ser utilizada, tanto instituições de segurança, hospitais, escolas, e a proibição de venda a menores a certos tipos de artefatos explosivos. Além de possíveis acidentes que podem estar ocorrendo se forem manuseados de maneira inadequada. Ah, eu peguei um banquinho para sentar aqui, aguento não. Qual a notícia dessa? Não, para comer as conversas. O Fantoni citou aí que chegam aí os festejos, né, de festa junina, julina inclusive. Eu já adianto aqui que não está em moda mais estourar explosivo. Isso já saiu de moda, especialmente em respeito aos autistas, aos idosos, às pessoas que estão acamadas em casa. Então já existem leis municipais em várias cidades aqui da nossa área de cobertura, dentre elas o Governador Vladares, que prevê isso. O uso de fogos não sonoros. Então o efeito pirotécnico é só de luzes. Então já está fora de moda isso. Fora de moda, fora de lei. Agora, a desculpa das crianças. Põe o policial falando por que que eles arremessaram esse explosivo. Põe aí, Bebiano. Um termo um pouco estranho, que foram tentados, sofreu tentação do capeta. Mas sabia que o capeta faz isso mesmo na orelha da pessoa? É. Risco uma bombinha. Ah, sua vida está muito boa. Ah, você é bobo. Uma hora da manhã, os policial estão todos dormindo. Risca lá. Risca lá. Vai lá, risca uma bomba. Isso. Joga. Aí você corre com o carro. Corre com o carro. Que ninguém vai te pegar, não. O que você faz? Seu carro não é conhecido. Você vai jogar e correr. Tem que ser dois, hein. Arruma um colega que acelera o carro. Você só joga. A voz falando. É, sua vida está boa. Vai dar nada não, você vai ver. Dá nada não, senhor. Lá em BH fala assim. Aí. Não adianta ficar fazendo negócio de smal de cruz, não. O menino falou lá pro policial. Nós fomos tentados. O que? Uma voz. Falou a voz do capiroto. Falou que na cabeça risca fogo e joga. Hã? Agora. O que que eles vão arrumar? Esse argumento vai colar? Vai. Ih. Arrumou o problema à toa, hein. Uma voz mandou jogar uma bomba no quartel da polícia. Você vê que a voz é a voz do mal mesmo, né? É, que se tivesse jogado dentro de um rio, não ia explodir. Numa caixa d'água também não ia explodir. Não, joga. Vamos jogar uma na padaria? Vai assustar muita gente? Não. Fica mais gostoso você jogar a pé da polícia. Que aí você assusta só dois polícias que estão de plantão. Pra que você vai assustar a comunidade toda? Assusta só os polícias. Pum. E aí? Ah, eu não aguento não. Eu não aguento não.